Hoje é domingo, o Fluminense recebe a equipe do São Paulo no Maracanã num duelo de dois times que vivem momentos diferentes na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu diria até que dentro do Campeonato Brasileiro é o Fluminense enfrentando o Fluminense de 2023. Você vai entender melhor. A gente precisa da vitória hoje pra se distanciar da zona de rebaixamento, manter a maré positiva e, claro, tudo que você precisa saber sobre esse Fluminense São Paulo de hoje no Maracanã. Você encontra aqui no vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gostar do nosso conteúdo. Me segue nas redes sociais também. O Twitter faleceu por um tempo, né? Pelo visto. Então eu tô lá na rede Blue Sky, né? Pra quem não conhece, é a rede do Twitter... Do antigo dono do Twitter. Ele criou um Twitter igual ao Twitter. E que tá funcionando normalmente. A galera tá toda migrando pra lá. Então eu vou deixar aqui embaixo... É Gabriel do Amaral B. Mas eu vou deixar aqui embaixo um link pra você ir lá me seguir no Blue Sky, beleza? Se você estiver por lá, me segue. Vou utilizando por lá. De repente, se eu gostar, eu fico direto também. Vamos lá, tá? Informações básicas do jogo de hoje. Aquelas informações que a gente trata no jornalismo como serviço. Horário do jogo? Seis e meia da noite. Onde será? No Maracanã. Público? Acima de 40 mil com certeza, né? 43 mil ingressos foram emitidos com antecedência até o sábado à noite. Transmissão do jogo? Pra quem não vai? Só no Premiere. Claro, pra quem vai estar assistindo no Premiere ou não vai ter onde assistir o jogo, a gente aqui no YouTube mesmo, no Raiz Tricolor, no Jornal da KTO 1902, em parceria com o canal do Lessa e com o canal 20, transmite a partida em áudio, tá? Eu narrando, Lessa comentando, o fio comando pré-jogo e também com as reportagens do Caio Antinoco e do Rafael Sequeira, aquela trupe que você já está acostumado, beleza? A partir de 4 e meia da tarde, a gente já está ao vivo, direto do Maracanã, com reportagens lá fora, com muita informação também, já pra ir aquecendo a partida. Vamos lá, jogo de número 133. 134, melhor dizendo, né? Entre Fluminense e São Paulo. 48 vitórias nossas, 57 deles e 27 empates. Hoje, não tem boa, tá? Um abraço pro Vitor Lessa. Hoje é ganhar, e graças a Deus eu não estou vindo mais pra cá pra falar de zona de rebaixamento com vocês. Tô vindo pra cá pra poder falar sobre tabela do Brasileirão e te mostrar uma tabela onde a gente está fora. Mas aí, desculpa, se eu não tô vindo aqui falar de zona de rebaixamento no sentido de sair, eu tenho que vir aqui falar no sentido de... se mandar, de se distanciar. A zona de rebaixamento hoje tem Vitória e Corinthians com 22 pontos, com um jogo a mais em relação ao Fluminense. Isso é importante também de ser dito. Mas o Fluminense ainda tem 24 pontos e tá na berola da zona de rebaixamento. Neste domingo, Vitória e Corinthians têm jogos chatinhos. O Vitória pega o Vasco, que vem bem embalado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco é oitavo nesse momento, né? Querendo vencer pra poder se desvencilhar de vez dessa zona de rebaixamento. Veja só, se o Vasco ganha, ele abre 12 pontos para o Vitória, com um jogo a menos em relação ao Clube Baiano. Então, e a gente tá falando aí de no campeonato vão faltar só 14 jogos, 12 pontos, é muita coisa nesse período. Então é um jogo difícil do Vitória. E o Corinthians que recebe o Flamengo, um dos times que vai brigar aí pra brigar, vai brigar pra brigar pelo título brasileiro. Então são dois times que têm confrontos difíceis. O do Fluminense também é, tá? Mas se a gente fizer a nossa parte ganhar o jogo de hoje, a gente tá falando de possivelmente uma distância de... Vai lá, 5 pontos, 4 pontos, de diferença pra Vitória e Corinthians. Dois adversários, como eu falei hoje, diretos na briga contra o rebaixamento. É óbvio, ainda tem o Cuiabá aqui, tá? Tem 21 pontos, ganhou do Criciúma. Mas a gente olha no horizonte, se pra cima a gente ainda não pode olhar muito, mesmo ganhando hoje, dificilmente o Fluminense ganha posições no Brasileirão, né? Não vai ter o número de vitórias do Grêmio. E vai ser difícil tirar os menos 6 gols de saldo do Red Bull Bragantino, que recebe o Bahia em casa. Por outro lado, a gente se desvencilhar completamente da parte de baixo da tabela, pode nos dar, primeiro, né? Se a gente não sobe de posição, a tabela dá uma achatada. Se o Fluminense ganhar hoje e a gente tiver alguns tropeços, é provável que o Fluminense fique a 2 pontos do décimo, do décimo primeiro colocação, da décima primeira colocação. E isso com o confronto contra o Juventude na próxima rodada. Então, dá uma achatada e a gente fica a poucos pontos de desvencilhar da parte de baixo como um todo. Por outro lado, também, uma vitória dá uma tranquilidade absurda para a Copa Libertadores. Se a gente ganhar esse jogo de hoje, é meio que uma garantia, novamente, não é uma garantia matemática, mas uma garantia de análise, de que a gente pode até perder o próximo jogo, talvez até perder os dois próximos jogos, que a gente não volta para a zona de rebaixamento, ou fica ainda dentro do contexto. Ou seja, o jogo da Libertadores está, entre aspas, são e salvo ali de ser a sua dedicação completa para os duelos contra o Galo. Lembrando que o próximo jogo é contra o Juventude na Alfredo Giacone, Atlético Mineiro pela Libertadores, Botafogo no Maracanã, Atlético Mineiro pela Libertadores. Ou seja, os dois jogos seguintes do Brasileirão são influenciáveis pelo jogo da Libertadores. E claro também, cara, mentalmente, psicologicamente e futebolisticamente falando, uma afirmação de qualidade do time. Você olha a tabela hoje, o Fluminense está em 16º, você olha a tabela de retorno dos últimos 10 jogos, do período desde que o Mano Benedes assumiu, e você vê sempre o Fluminense entre os 5 melhores, 4 melhores, 7 melhores, sempre na parte alta da tabela. Então, uma vitória hoje contra o São Paulo, que está fazendo um campeonato ali com a cara do Fluminense no ano passado, que é, está no G5, mas não briga pelo título. Está no G8, mas também não é ameaçado muito de sair da Libertadores. Está indo ali e olhando para as Copas, né? Ganhar do São Paulo, que é esse adversário, é também mostrar que a gente é um time da parte de cima da tabela, só que o início é que nos deixou disputando essa parte de baixo, que em breve a gente se recupera. Mas, claro, eu preciso ser prudente aqui de deixar isso claro aqui no pré-jogo. Não é para se iludir no geral. A gente precisa ter noção de que a gente ainda briga contra o rebaixamento, de que nós não escapamos e que nós ainda somos um time da parte de baixo da tabela. E por que eu estou falando isso? Porque apesar de ver toda essa importância na vitória, toda essa possibilidade, como a gente vai falar agora no Bola e Campo da vitória, o empate não é e não pode ser tratado como um resultado absurdo pensando em tabela. O Fluminense não pode jogar e não tem por que jogar para empatar. Mas no apito final, a gente não pode entrar num delírio maluco de que, ah, o empate ainda cumpre o seu papel do Fluminense chegando aos pontos para escapar e tentando ainda na Libertadores um título na temporada. Só para reforçar esse ponto aqui e deixar claro. Vamos para a vitória. Temos que ir e temos condições de ir para a vitória. Mas no apito final, a gente precisa ter noção de que hoje a gente está enfrentando o quinto colocado do Campeonato Brasileiro em casa e a gente é o décimo sexto. Vamos para a parte aqui do Bola e Campo, onde a gente fala sobre a equipe do Fluminense e a equipe de São Paulo nas suas prováveis escalações. Vamos lá, tá? Vou botar os dois times aí na tela. Time do São Paulo e time do Fluminense já aparecendo para aí para vocês. Tem desfalque, inclusive, no São Paulo com o Michel Araújo. O Fluminense dá para chamar o André ainda de desfalque, né? Mas também dá para deixar claro que o Martinelli é desfalque, já que está fora da partida por conta de suspensão. Vamos lá, tá? Escalação provável de Mano Menezes tem Fábio no gol. Samuel Xavier voltando depois de suspensão contra o Galo na lateral direita. Thiago Silva e possivelmente mantido o Thiago Santos na zaga. Foram bons minutos, né? Boa partida dele contra o Atlético Mineiro. Com o Felipe Melo voltando ao banco, na lateral esquerda, uma dúvida. Marcelo tem condições de jogo, será relacionado para a partida, mas não vem jogando. Faz um bom tempo, inclusive, que não joga. Se você pegar de junho até hoje, o Marcelo não chega a ter 90 minutos. Não é 90 minutos de um jogo, não. 90 minutos somados. E o Guga entrou e respondeu bem. Quando foi preciso dele na lateral esquerda, na Libertadores, na lateral direita, contra o Galo no Mineirão. Então, resta saber. Marcelo será titular? Guga será titular? Mano Menezes vai surpreender? Vai botar de novo o Thiago Santos por ali? Vai surpreender? Vai botar o esquerdinho titular? Não sabemos. Eu, particularmente, estou curioso para ver o Marcelo jogando. Essa é a minha lógica. Quero saber se ele tem condições. Até porque, apesar do Gabriel Fuentes já ter chegado no Rio de Janeiro e já estar a um passo de ser anunciado pelo Fluminense, ele não pode jogar a Libertadores. Então, o meu desejo para essa temporada é que o Marcelo se recupere e jogue para cacete, porque ele vai ser o nosso titular na Libertadores. No meio de campo, Facundo Bernal assumiu a camisa 5 e é o substituto do André. Para jogar ao seu lado, seria o Martinelli. Porém, o Mano Menezes pode escalar tanto o Lima quanto o Nonato. Reste saber se o Nonato tem condições já de iniciar uma partida. Ele ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro por conta de uma indisposição. Vamos ver também se... Enfim, se a indisposição estiver passada em uma semana, ele tem um problema muito mais sério, né? Mas não é esse o ponto. Vamos ver como vai ser e a preferência do Mano Menezes. Eu não me lembro dele escalando de início o Lima como esse segundo volante. Já vi até ele escalando como um terceiro volante. Como segundo, não. Vamos ver como é que vai ser essa situação do camisa 45 ou do Nonato. Eu, para este jogo, considerando o meio de campo do São Paulo, que marca e ataca muito bem. O São Paulo tem muitas opções de ataque. Prefiro ver o Nonato, Fluminense, ter a bola no seu pé. O Lima tem uma pegada interessante ali de marcação e de ocupação de espaço, mas não é o ideal o cara que, para receber bola de costas, às vezes, para o marcação, girar e fazer saída de bola. Vamos ver que tipo de jogo o Mano Menezes vai adotar. Na frente, aí não tem muito mistério. John Arias, Ganso, Cauã Elias e Serna. Sendo que, segundo o Caio Blois, lá na Trivela, Germancano está fora da partida. Até já meio que pareceu ter condições, mas não vai para o jogo. Vamos ver como é que vai ser. No lado do São Paulo, provável escalação do Subeldia, tem o goleiro Rafael, Rafinha na lateral direita, a zaga com Alan Franco e Arboledo, e na lateral esquerda, o Wellington. O meio de campo com o Luiz Gustavo, Damião Bobadilha, Luciano, Wellington Rato, Lucas Moura e Caleri. Eu confesso que fico curioso, porque imagino que a gente vai acabar vendo, em alguns momentos, um 4-2-4, com o Luciano aparecendo na frente. O Luciano acaba caindo dos dois lados também. Tem o perigo das pontas do São Paulo, o Lucas Moura atacando. Acho que a gente vai precisar de uma dedicação do Kevin Serna considerável, principalmente se o Lucas Moura for esse cara que for fazer o balanço dos dois lados, o Wellington Rato virar uma espécie de segundo atacante para o Luciano e o Lucas Moura fazerem esse balanço aqui. O São Paulo tem opções, o São Paulo é um bom time. A gente precisa ficar de olho para neutralizar as armas dele, até porque, vou lembrar mais uma vez, a nossa situação é periclitante no campeonato. A gente hoje habita a 16ª colocação e eles são o 5º. Então, o jogo de confiança está muito na conta deles também. Então, enfim, temos que ficar de olho dentro da partida. Dos suspensos, como eu falei, só o Martinelli lesionados. O Lele já está há um bom tempo. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Ignacio na zaga. E tem o Renato Augusto aqui, que eu não sei se vai ser relacionado para esse jogo ou não. Na teoria, estava lesionado. Além do Germancano. Também, os pendurados. Na teoria, é só um, né? Só o Marquinhos. Felipe Melo está no banco junto com o Marquinhos. É, o Diogo Barbosa é outro que está pendurado, mas não vai para o jogo. Então, Marquinhos e Felipe Melo, se tomarem cartão amarelo nesse jogo, devem ficar no banco, né? Não enfrentam a juventude no Alfredo Jacone. Para essa partida, eu fui dar uma olhadinha lá na KTO e a dica que eu peguei é a seguinte. Cartões amarelos. Dá para poder ir numa linha um pouquinho mais alta de cartões amarelos lá na KTO, porque você vai ter Luciano em campo e esquentadinho. O Arboleda é um cara que toma muito amarelo também. O Rafinha é um cara que reclama muito, toma menos amarelo, mas reclama, reclama, reclama muito também. Ganso em campo também é insuportável em relação a amarelo. Toma amarelo quase sempre. Samuel Xavier também. Então, é um jogo que, já já vou falar de arbitragem, tende a ter esse clima aí. Mas, na linha de recorte de favoritismo, o Fluminense se encontra como favorito na KTO. Me chamou a atenção esse ponto. O Fluminense é o favorito para o jogo. Na KTO está pagando para a vitória do Fluminense 2,45, para a vitória do São Paulo 3,20. Então, fica aí a análise, tá? Se você quiser ir lá na KTO, e, claro, utilizar o dinheiro que está sobrando, um dinheiro que você vai usar como brincadeira, e não o seu dinheiro das suas contas normais, use um dinheiro que você pode perder, você vai se cadastrar usando o cupom Jornada, beleza? Lá na KTO tem odds muito interessantes para esse jogo. Tem o Odão, que é muito legal também. Tem odds para outros jogos, as KTO odds. Enfim, dá para você dar uma olhada lá e brincar um pouco na KTO, claro, sempre com responsabilidade. A brincadeira só tem graça se você brincar com responsabilidade. É essa a parada, beleza? KTO.com, use o cupom Jornada. Vamos falar de arbitragem da partida, que será feita pelo senhor Paulo César Sanovelli. Paulo César Sanovelli, árbitro da partida de hoje. É um árbitro que recebeu prêmios da Federação Mineira no início desse ano, foi condecorado. Não é um árbitro muito confiável, vou ser bem sincero, tá? Não é um árbitro que eu goste muito, não. Mas, enfim, já apitou alguns jogos do Fluminense. Mais recentemente, apitou Grêmio e Fluminense lá no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Derrota do Fluminense, ele não teve nada a ver com isso. Ano passado, apitou Fluminense e Corinthians 3x3. Cuiabá 3x0 no Fluminense. Fluminense 2x0 no Atlético Paranaense. Todos esses pelo Brasileirão. O do Corinthians foi uma arbitragem bem complicada. As outras não foi um drama muito bizarro, não. Enfim, é um árbitro que já apitou 7 jogos do Fluminense, sendo 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No geral, ganha quem é o mandante com ele, tá? A gente jogou 4 jogos de mandante, ganhou 3, empatou 1. A gente jogou 3 jogos de visitante e perdeu os 3. Ou seja, que continue assim a estatística do Paulo César Sanoveli, né? É isso então, tá? Conto com o seu like, conto com o seu follow. Vai lá, interage com a gente lá no Blue Sky. Vou deixar aqui no primeiro comentário, salvo, a minha conta lá no Blue Sky. Se você tiver conta, só ir lá e dar aquele follow maroto, interagir com a gente por lá, enquanto o Twitter também tá fora do ar. E de repente a gente fica pra lá direto, né? Tamo junto, tá? Até a próxima. A gente se vê 4h30 da tarde aqui mesmo no Raiz Tricolor. Comigo já lá direto do Maracanã. Até a próxima. Valeu!